Olha aí você, né? Você queria tanto essa vitória, você chorou tanto, você orou tanto, né? Pra receber essa bênção. Foi regada de muito choro pra você chegar a esse resultado. Foi muito choro, muitas lágrimas. Quantas vezes você pensou, não vai dar certo? Tá demorando muito, tá muito enrolado. Quantas vezes alguém te ligou e falou, espera, vai ter que esperar mais 10 dias, mais 15 dias, mais 30 dias. E você caladinha, caladinho, tão somente esperando. Foi muito choro, foi muitas lágrimas. E agora, agora que você se apossou dessa vitória, quantos invejosos se levantam pra dizer? Quantos invejosos têm se levantado pra lhe acusar? Pra dizer que você nem merecia? Manda te dizer, Senhor, eu vi que tu chorou muito pra obter esse sucesso, esse resultado, essa causa ganha, essa vitória. É isso que tu estás a viver. Diz o Senhor, eu estou guardando algo que eu te dei. Eu estou guardando algo que eu te dei, porque tem muita inveja. Porque há muitos adversários, muitos estão de olho. Tem olho seco aí, diz o Senhor, eu estou te guardando. E te guardando dentro dessa vitória. Estou te fazendo manter-se dentro dessa vitória. Amém? Creia.